E o Festival Brasileiro da Cerveja tá rolando aqui em Blumenau e vamos ao vivo agora com a Tainá Costa mostrar mais curiosidades deste evento que segue até amanhã. Oi Tainá, boa tarde! Boa tarde Vanessa, boa tarde a todo mundo que tá assistindo. Nessa sexta-feira eu ver mais e a gente sextou com muita coisa boa porque a gente tá aqui no Festival Brasileiro da Cerveja pra mostrar as variedades que tem de aromas, de sabores, de gostos aqui no Festival porque são mais de 80 cervejarias aqui no Festival. E estamos com o Dévalon da Rocha que é presidente da Blutec pra falar um pouquinho mais do Festival e como foi essas duas primeiras noites. Boa tarde Dévalon! Bom, boa tarde essas duas noites aí com certeza foi surpreendente, a gente sabe que o público tava sedento e claro, queria muita festa, muita alegria e também tava aguardando muito o Festival Brasileiro da Cerveja. Então foram duas noites maravilhosas e claro, temos ainda mais duas noites pra poder cortar pra poder curtir e aproveitar o cenário cervejeiro. E além das cervejas, a gente vê aqui que tem bastante comida, né? Quais são os tipos que tem? Exatamente, temos aqui os pães com bolinhos, os famosos pães de bolinho tão tradicionais de Blumenau. Então isso aqui tá fazendo enorme sucesso entre o público, público turista, o público da cidade que já tá acostumado e também tem de pão com bolinho, pão de bolinho com linguiça, enfim, uma série de variedades também na gastronomia. Tá com uma cara muito, muito boa e dá pra gente harmonizar também com as cervejas, claro, né? Exatamente, harmonizar com as cervejas e claro, são mais de 180 estilos que nós temos aqui com mais de 32 cervejarias premiadas entre as 80 que estão no Festival Brasileiro da Cerveja. Então tudo isso você pode aproveitar e curtir aqui conosco no Festival Brasileiro. E sexta e sábado é a expectativa pra um maior público ainda, né? Aqui. Exatamente, a nossa expectativa é maior ainda pra hoje, sexta-feira, sábado também. Lembrando que hoje começa às 19h, vai até 1h e amanhã, sábado, começa às 15h e vai até às 2h. E você que tá nos assistindo aí, a gente faz o convite pra vir pra cá pro Festival Brasileiro, pode comprar o ingresso no site fbcbrumenau.com.br e também o ingresso presencial. E além do festival tem a feira também, né? Que tá ocorrendo aqui do ladinho. Como é que funciona? Exatamente, a feira, na verdade, traz muito conhecimento. A feira termina hoje. Tivemos aí dias de negócios, de conhecimento e claro, um network pra fazer com todas as pessoas que queiram montar uma cervejaria, querem ter conhecimento. A feira ajudou nisso. E claro, pra fomentar o mercado cervejeiro também. E até expositores trazendo conhecimento da Espanha, Portugal e França. Expositores de fora do país. Então, o fomento do mercado cervejeiro com todo o trade brasileiro aqui na feira e no festival. E aqui na mesa a gente consegue ver que tem várias colorações de cerveja, né? Qual que é a diferença dessas? Bom, nós temos aqui IPA, Imperial Stout, enfim, vários tipos de cerveja que harmonizam. É, como a gente falou, são cervejas aí que dá pra harmonizar desde com chocolates, queijos, enfim, com uma série de fatores que harmonizam para vários paladares e também para vários gostos e bolsos. São muitas opções e pra quem gosta de cerveja tem que correr, viu? Porque só vai ter o festival hoje à noite e amanhã. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tainá. É isso mesmo, tá imperdível. Tem hoje e amanhã, Festival Brasileiro da Cerveja. Tem um espaço lá da NDTV, Record TV. Dá uma passadinha, tira uma foto lá. A gente vai adorar receber vocês por lá também.